Eu, Naruto, de novo! Ele escalou os rostos de pedra e pichou tudo quanto é Hokage! Você não passou nos testes de ontem e nem nos anteriores! Amanhã vai ter outra chance e tá jogando essa pela janela! Próximo! Naruto Uzumaki! Droga! Me dei mal! Você não vai pra casa até ter limpado a última gota de tinta! E daí? Não tem ninguém em casa me esperando! Eu tô com pressa! Mizuki Sensei! Os outros alunos conseguiram realizar pelo menos três clonagens! Mas Naruto só realizou uma! E olha só pra ele! Lá! Tá vendo ele? É ele? Eu ouvi dizer que foi o único reprovado! Bem feito pra ele! Gostou do vídeo? Então deixa o like e se inscreve no canal! Sempre trazendo os melhores conteúdos de animes pra vocês! E obrigado por assistir!